Olá, no nosso programa de hoje, não estamos somente com uma ou duas mulheres empreendedoras, mas muitas reunidas na ação social. Voltamos já! O nosso programa de hoje, nós estamos reunidas aqui com belas mulheres, mulheres empreendedoras, trabalhando o empreendedorismo social, que também é uma das abordagens do programa Mulheres Empreendedoras. E eu estou aqui com a Dirce, que é a presidente da ação social. Tudo bom, Dirce? Tudo bom, muito bom. Então, o que é a ação social? A ação social é uma entidade filantrópica de utilidade municipal, estadual e federal. Nossa! Que o ano passado, em agosto, completou 50 anos e nós entramos depois. E o nosso forte realmente é a farmácia, que as voluntárias recolhemos remédios, amostras grátis dos consultórios médicos, que já somos bem conhecidas nos consultórios, já telefonam dizendo, pode passar aqui que tem remédio. E daí tem responsáveis pela farmácia, que geralmente vem um comprimido numa caixinha de amostra grátis. Então, não interessa dar um comprimido. Sim. Então, tem pessoas que cuidam dessa parte. Então, elas condensam 10 comprimidos numa caixinha, vê a validade, bota tudo na mesma validade. E o nosso público carente, que vem aqui, ele é cadastrado, ele tem uma carteirinha, tem que declarar renda. Pessoas mesmo carentes. Então, eles vêm aqui com a carteirinha, a receita. A receita é importante. Sem receita, a gente não dá o remédio. E isso tudo é controlado com farmacêutica? Tudo certinho? Temos a farmacêutica, né, que trabalha em horário integral, de manhã e à tarde. E daí o movimento é muito grande, né, porque remédio é uma coisa que custa caro. E o pessoal carente sai, às vezes, de uma consulta, não tem como comprar esse remédio. Então, o número de pessoas que vêm aqui é bem grande. Além desse pilar, que é a farmácia, que atende não só o município, mas o estado, existem outros pilares que vocês trabalham dentro da ação social? Sim, nós temos o bazar, que esse bazar é o meu xodó. Tem esse bazar, que tem várias voluntárias, e nós funcionamos de segunda a sexta, de nove às onze e meia, das quatorze às dezesseis e trinta, de segunda a sexta. E com a renda desse bazar, que são coisas doadas, roupas, sapatos, o que quiserem doar, a gente aceita e a gente consegue vender. Certo. Então, com essa renda desse bazar, nós mantemos a sede, e ainda sobra dinheiro para se comprar algum remédio, que a gente percebe que a gente vem buscar e não tem, porque a gente nunca sabe o que recebe dos consultórios, né? Sim. Então, ah, esse é muito procurado e não tem. Daí, sobra o dinheirinho do bazar, a gente compra aquele medicamento. E tem um outro bazar, que são produtos da Receita Federal. Que funciona... Que é o meu xodó. Que é o meu xodó. Então, a dona Sara, que já é a nossa conhecida no programa, que recentemente a gente fez um programa com ela e com a Carla, ela é a vice-presidente da Ação Social. E agora ela tem o xodó, que ela também vai comentar um pouquinho rapidamente para a gente. Nós temos os importados que nós recebemos da Receita Federal, que nos ajuda também bastante. com a manutenção também do prédio, que as despesas são altas, né? E mantém a nossa folha de pagamento também. E ajuda também a compra de medicamentos. Então, tudo é um somatório. Como a Dias falou, às vezes tem remédios que vem à Receita e que nós não temos. Mas nós dissemos, amanhã pode passar para pegar o seu remédio. Porque ninguém fica sem o seu remédio. A gente estava falando há pouco aqui, tinha alguém aqui que trabalha com o bazar diretamente. Sara tem uma outra voluntária que trabalha... A Neuzinha. Então, vamos ouvir um pouquinho a Neuzinha também, porque a Neuzinha tem muito para falar para a gente já, que participa ativamente, assim como as outras voluntárias. Vamos perguntar para a Neuzinha então. A Sara falou do xodó dela, que é o bazar de importados, mas ela tem uma parceira, e também acredito que seja o xodó dela, em participar desse bazar. Neuzinha, fala para a gente essa tua relação com o bazar, essa tua relação com a ação social. Nós trabalhamos às quintas-feiras, como a Sara falou. E das nove às onze e das duas às quatro. E também temos uma nova ajudante, que é a Leila, que trabalha conosco de manhã e a Estael à tarde. Então, vamos conversar depois com a Leila, né? E essa tua relação, como foi vir para a ação social e o que a ação social representa para ti? Já faz bastante tempo que eu estou aqui. A gente nem fala em tempo mais. A gente não precisa calcular isso. A relação com a ação social. Ah, é uma delícia trabalhar. A gente se preocupa com isso, né? Porque todas aqui já estão há bastante tempo, então é uma amizade bem família mesmo. Eu acho que é até importante a gente fazer um parêntese aí, que o voluntariado, o associativismo, ele tem muito esse perfil de quando a gente entra, são mulheres que abraçam a causa, ficam muito tempo. Acredito que aqui seja essa experiência que vocês têm. Eu não estou há tantos anos no associativismo, mas a minha mãe já fazia parte de voluntariado. E o que eu percebo é que as mulheres que têm a maturidade maior, elas acabam tendo essa disponibilidade maior também. Mas aí fica um convite para essas jovens que estão aí entrando no mercado do trabalho, sejam essas mulheres empreendedoras, que elas façam uma visita até na ação social para entender a dinâmica do trabalho e a importância desse trabalho. Porque é como a Neuzinha falou, uma relação de amizade e o voluntariado de modo geral, ele nos permite isso, ele nos propicia isso, né? Essa entrega, essa doação da gente e o retorno que a gente recebe que é muito positivo. Eu acho que é importante você que está nos assistindo, essas mulheres mais jovens, que entrem, venham conhecer a ação social e de repente aí desperte o interesse de fazer parte desse grande grupo de mulheres maravilhosas e batalhadoras. Aproveitando esse momento, eu vou falar com a Leila, que também faz parte, né? É tudo um link. Agora eu estou linkando com a Leila, que também faz parte do Bazar. E, Leila, como é que é essa relação com o Bazar, essa relação com a ação social? Me conta um pouquinho da tua história com a ação social. Ah, eu estou aqui há mais de 20 anos. Comecei trabalhando na farmácia, no balcão, correndo às vezes na farmácia do SESI para ler a receita dos médicos, que a gente não conseguia entender a letra. Então a gente já fez de tudo um pouquinho. Agora eu estou assim mais nos bastidores, mas toda quinta-feira eu venho para o Bazar dos Importados. E é uma turma que é como a Sara frisou. A gente entra aqui, não sai mais. A gente, além de voluntários, nós somos grandes amigas. Uma turma que é muito coesa, não cria picuinhas. Acho que todo mundo se entende bem, todo mundo ajuda, todo mundo agrega. Então eu me sinto muito feliz por fazer parte. E é normal que cada uma, tu falasse que começasse atendendo no balcão. Acho que todo mundo acaba passando por um departamento diferente para depois se concentrar num, que agora a Neuzinha tinha comentado antes que tu também faz parte do Bazar. Como é esse teu trabalho dentro do Bazar? Tem momentos engraçados. Tem momentos que eu viro até meio detetive. Porque tem gente meio perigosa, às vezes, lá dentro. Mas é muito gozado e a gente trabalha muito bem. Agradecemos muito a Receita Federal porque isso ajuda muito, muito, muito. E esse dinheiro é muito útil e eu adoro trabalhar lá. Com a Sara e com a Neuzinha. Então, gente, nós estamos aqui com essas mulheres maravilhosas. Nós estamos encerrando esse nosso primeiro bloco e voltamos a seguir. Fique conosco.